ontem na live eu finalizei com vocês mostrando uns spoiler da casa e aí vieram algumas perguntas como de praxe normal é o que eu acho então vamos lá primeiro que logicamente se você for olhar para o lado investidor pegar o dinheiro que você comprou uma casa e investir o dinheiro você vai ter renda o resto da sua vida se você é não a avançar demais naquilo que você tem enquanto você compra uma casa própria você acaba descatalizando aquilo que você tem para o uso de uma casa própria é fato e quando você compra uma casa própria você tem um patrimônio que é seu e como eu sempre falei para vocês aqui você pode fazer o que você quiser na casa é sua né você não pega amor em casa de aluguel você pode conservar você pode fazer uma manutenção vinha aqui ali tal como eu fiz para entrar aqui só que a casa própria é diferente né e os dois lados estão certos tanto a pessoa que que vive de aluguel e muito bem como a pessoa que paga a casa própria também vive bem né então os dois lados estão certos a ideia aqui não é você é larga pegar o dinheiro investido e comprar uma casa própria e se capitalizar de jeito algum não é essa a ideia tá tanto que eu falei para vocês o clóvis ele tá se capitalizando pela casa própria está comprando está construindo uma casa do chão né e tem gente que é não quer descapitalizar e quer perder aluguel tá certo também não existe errado nisso certo e errado é a gente não pode querer fazer com que a pessoa mude o seu pensamento porque o meu é diferente do dela né a ideia aqui é mostrar pra vocês o quanto eu tive de oportunidade comprando uma casa própria como foi o trajeto para quem quer buscar uma casa própria então na live de ontem eu passei tudo aquilo que vocês viram e na live de hoje quero mostrar por dentro da casa própria tá então por dentro de hoje nós iremos ver tô nada juliano tô nada 35 35 juliano você não vem não juliano você não vem não 35 tá 35 então gente vamos lá só só para vocês pegarem a visão e aí eu vou falar valores então eu contei para vocês todo o processo com o santander como que foi um dia eu pedi no outro dia aprovou documentação tal valor 35 mil de documentos de crédito da casa no cartório 3000 para você pedir para fazer uma avaliação da casa beleza tudo você que paga tá bem a casa o arquiteto fez o projeto em 3d algumas coisas você tira coloca você não concorda com o que ele fez você vai e muda as coisas tá aqui é uma sobradada casa a sobradada ela tem um espaço que parece um sobrado mas ela é terra ela eu não tenho que subir escadas para ir para o quarto ou para ir para o banheiro é uma casa é com três quartos suíte com cinco banheiros né é piscina churrasqueira sala varanda quintal quatro vagas de carro num condomínio fechado é como se fosse aquelas casas americanas que não tem portão não tem portão na casa é muito seguro tá e assim a casa você vai ver aqui que é o pé direito duplo alto né é essa é o conceito da casa é uma casa muito clean tá uma casa muito clean não tem coisas quadros não existe isso aqui tá então o conceito da casa americana nesse formato que vocês estão vendo aí eu acho muito bonita essa parte do banheiro visita né aqui ficou ruim a foto mas eu vou mostrar um vídeo para vocês vai ser melhor aqui a cozinha tá muitos desses eletrodomésticos vocês estão vendo aí foram comprados com milhas então eu ganhei muita vantagem com isso né então ao invés de você gastar 30 mil de imóveis de eletrodomésticos eu posso falar você a gastei 10 gastei 10 mil gastei 15 mil metade do que eu gastaria com um dinheiro tá aí aqui a parte da piscina da parte de churrasco né aqui é o todo já descido para a piscina tá aqui é o escritório que nós fizemos aqui era tudo terra então aqui eu tive que gastar uma energia muito grande para construir 20 metros de de espaço então esse escritório que nós estamos vendo aqui é justamente essa parte que vocês estão vendo ali aqui era muito terra tá aí vocês estão vendo aí essa parte do escritório tal aqui é o barzinho que tá aqui nesse canto aqui ó aqui é o corredor da casa e essa é a casa inteira que vocês estão vendo aí é uma casa bonita né e aqui é o quarto master aqui é o closet tá toda a casa com ar-condicionado todos os quartos com tvs clara boia banheira tá banheira no banheira no chuveiro então tem uma banheira aqui ó uma banheira um jardim que liga a janela com a piscina duas pias no banheiro dois espelhos uma cama que vira uma cama bambu embaixo toda de LED os quartos inteiros cada quarto é uma uma decoração diferente da outra um escritório inclusive no quarto de visitas então esse quarto aqui é um quarto de visitas todos os armários com espelhos chuveiros é aquecido né show então a por foto é isso e agora por vídeo para vocês verem o vídeo ficou assim tá tá para vocês aqui o vídeo também um vídeo para vocês poderem ter acesso a casa tá sim Edu aqui é um correio é uma escada que me leva para a garagem ou para o escritório a porta você aperta a digital né e aí muitas escadas ao jardim e aí o grey e e aqui você vai descer vai entrar no hall da casa tá A cortina ao pé direito alto em toda a casa. Depois vocês me falam o valor que vocês pagariam nessa casa, tá? Vamos lá. Aqui é uma sacada, o pessoal acha que é um sobrado, porque tem uma sacada também. Então você olha aqui, parece que é um sobrado, porque ela tem sacada. Mas é uma casa-terra, tá? A sobradada. E agora, a parte por dentro. Olha lá. Vai me falando os valores aí. Aqui é uma lareira ecológica. Uma parede de pedra de mármore na parede. Olha o Limpim. O bar, frigobar, adega, né? Então, mais ou menos, só para vocês terem uma noção aí sobre a casa, tá? Pois bem, após eu escolher a casa que vocês viram como ela era antes, eu mostrei ela antes para vocês e como ela ficou, muitas coisas... Dá vontade de desistir? Dá. Porque é muito dinheiro que vai, é muita energia que você gasta. Mas foi o que eu falei ontem para vocês. Quando você procura uma casa, tem que ter uma energia para você. A casa tem que... Ela tem que falar com você, né? Você tem que ter aquela energia de... É essa que eu quero, é essa que eu quero, é aqui que eu vou ficar. E quando você olha uma casa desse tipo, né? Uma sobradada, quem não conhecia, está conhecendo agora. É uma casa térrea, porém, ela tem um lance de escada para subir na casa. Só isso. Os quartos é tudo térrea, tá? Então, entrou na sala, já é terra casa, tá? Então, nós temos todo esse conceito que eu fiz com arquiteto, engenheiro. O escritório foi feito com reestrutura, para não ter mofo e tal. Então, gastou uma energia muito grande aqui, para você criar essa casa, né? Agora, hoje, já tem vizinhos dos lados, tudo certinho. Essa casa, ela tem um valor antes de 1 milhão e 300, e hoje, de 1 milhão e 800, chegando a 2 milhões, né? É um condomínio considerado alto padrão, tá? Então, é um condomínio que é conhecido como alto padrão. Aqui mora o prefeito, mora grandes empresários de escolas, empresários de comércio, forte neste condomínio. E aí E aí Tchau, tchau.